Pessoal, bom dia! Acabou de chegar o meu 14 Pró da Carmarim, que eu estava esperando já há um bom tempo. Um bom tempo que eu digo faz algumas semanas, né? Que ele chegou até antes. Chegou dia 1º, estava previsto para o dia 12. Então, pô, estou felicíssimo. Bora ver como é que vai ser agora a nossa experiência de pescaria com caiaque, né? E é o primeiro que eu estou adquirindo. Não sei se o caiaque é bom. Pelo menos pelo que eu vi aí, as conversas aí nos grupos. É um equipamento muito bom, entendeu? Bora ver se ele supera as expectativas. Eu sei que eu estou muito contente pela chegada. Bora ver como é que vai ficar isso aí. Beleza. Olha só, equipamento novo. Tudo embalado aqui. Está meio assim porque a gente trouxe lá de fora. Colocou aqui para dentro do quarto da minha casa, que ainda está em acabamento. Como eu também não moro em outro local, no apartamento, então não dá para nem ficar lá. Aí eu deixei aqui na minha casa. Olha só, está todo embalado, todo bonitinho. As cadeiras que encomendei também vieram todas duas. As cadeiras são boas. Fizemos aqui material bom. É só para completar aí que eu não estou ganhando nada do fabricante. Isso aqui eu só estou mostrando o meu equipamento, certo? Olha só como ele está aqui. Todo no jeito, todo embaladinho, todo bonitinho. Certo? O equipamento é muito bom mesmo. Muito bom. Está beleza. Está desembalado, aparentemente, como é que ele está? Está tudo beleza, está tudo bem, não tem nenhum problema. Aparentemente, não tem nada. Está tudo ok, tudo em ordem. Vamos ver como é que ele vai estar depois de aberto, certo? Vamos ver como é que ele vai estar aqui. Aparentemente, estou em bom estado, tudo belezinha, tudo tranquilo. Tem aqui um espaço para colocar o cooler, né? Espaço muito bom. Aqui, as aspas. Carregar quando for necessário. Local para o motor. Tem aqui para colocar as varas de pescar. Temos aqui os acentos que ficaram beleza, ficaram bem, bem belezinha também. Está muito, está muito beleza, estou esperando já para fazer o teste, né? Aqui, aqui, o corta-treco aqui, que dá para colocar vários corpos. Só que ele não é a prova da água, certo? Tem que ser coisas que possam molhar sem ter nenhum problema. Está muito bom, muito bom. As expectativas. Muito, muito, muito bom. Vamos ver na água agora como é que vai ser. Assim, vieram também as duas, os dois remos, aqui o outro, o remo do lado, o material de uma comida, o plástico, o plástico, o plástico na mão. Pode atirar, não, pode atirar. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.